Os criadores, o pessoal do meio, costuma dizer um homem a cavalo, do cavalo. Me refiro a Álvaro do Moncel, ele que já esteve nos dois lados da pista, como jinete e jurado do freio de ouro. E soube, como ninguém, aproveitar toda essa experiência para levar para a criação de cavalos crioulos na cabanha Sol de Maio. Álvaro lembra, como se fosse ontem, da época em que pisou em uma pista de provas pela primeira vez. Foi no papel de jinete do freio de ouro. Corri credenciadoras em 92, 93 e me senti muito bem a cavalo. Com cavalos que eu domei, que eu preparei junto, entendeu? E corri e gostei daquilo. Mas logo a experiência de jinete cedeu espaço para um novo desafio, se tornar jurado da BCC. Montar cavalo, correr vaca, correr prova, fazer figura, girar cavalo, saber esbarrar um cavalo, saber competir dentro da prova do freio de ouro. Eu acho muitíssimo importante na hora que tu passa para o lado de cá para levantar a placa. Porque tu vai ter a noção real do que o jinete tem para oferecer e para tirar daquele cavalo e para te mostrar. O gosto pelo freio de ouro é evidente. E Álvaro encontrou nas provas de jurados a chance de relembrar os tempos de jinete. O grupo é muito bom, o ambiente é muito bom, é uma turma que fala a mesma linguagem de cavalo. E ali sim, ali eu tive alguns logros aí que o pessoal conhece. No currículo, segundo lugar em São Borja e Uruguaiana, e primeiro também em Uruguaiana e em Bagé. Mas a prioridade é a atuação como jurado. Sem falar que Álvaro atua na diretoria da associação há mais de 20 anos. Trajetória que fez do cavalo crioulo um verdadeiro modo de vida. Se não tiver cavalo nosso, nos agrada ir numa prova e ver um cavalo bom participar. Então, é muito importante. E estar nesse meio, julgar, eu acho que traz uma seleção muito maior para dentro do teu criatório. Tu enxerga o trabalho dos outros, as outras cabanhas, tem várias cabanhas com excelente resultado, com trabalhos que eu admiro muito. E isso nos traz para a nossa como ferramenta de seleção. Já se vão 32 anos de criação na cabanha Sol de Maio. Trabalho que Álvaro faz questão de acompanhar de perto. De preferência, no lombo do cavalo. Eu monto no redomão, eu monto nos cavalos que estão em meio andamento já, em cavalo que está começando a treinar, em cavalo que está pronto. Montá-los te leva, te facilita a ver o que tu quer de um cavalo, como é que o geneto está tirando dele. Isso é muito importante. Na Sol de Maio, todos os animais são domados dentro da cabanha. Serviço que Álvaro assina embaixo, e que pode ser conferido no remate deste domingo em esteio. Entre os animais domados, Sol de Maio dupla face. Filha do chileno puro, patrão da tradição, que é filho de sinuelo. Em realeza de Sol de Maio. Tem o Macanudo do Itapororó, tem o A.S. Malcoronel, tem o BT Inteira do Junco, tem sinuelo, tem delanteiro, tem vários animais com qualidade. A Dama Linda é filha do Inteiro, própria irmã do Zapachá, do campeão potranco da FIC. Potranca lindíssima. E a Sol de Maio decorada. É uma filha do Senhor de Santa Tereza, mas sempre viva do Purunã, que é muchachina venenosa. Também entre os destaques, Chirua de Santelis, que produziu animais de ponta, como Sol de Maio endemoniá, grande campeã da Alvorada Crioula, maior exposição e incentivo da raça. Tem a Sol de Maio do Sura, uma filha do Inteiro, na Las Cajanas Rineta, uma égua chilena pura. Outra aposta é Sol de Maio Fiesteira, potranca de Sobreano, filha de Macanudo do Itapororó. Aos 12 anos, Macanudo entrou para o registro de mérito da BCC, sem nunca ter competido, mostrando que é um reprodutor de exceção. Trabalho que Álvaro acompanha de perto. Há dois anos foi chamado para administrar a Estância Vendramim, no Paraná, um dos criatórios mais importantes da raça. O Álvaro, além de um grande amigo nosso, é um conhecedor profundo de cavalos. Ele ouve e ele devagar vai mostrando o conhecimento dele, nós vamos conversando e ele com inteligência vai colocando assim as vontades, enfim, toda a experiência dele na raça. Então é uma soma, uma conquista muito grande para nós. Em parceria, a Estância Vendramim e Sol de Maio ofertam neste domingo o granizo 184 da Vendramim, filho de Macanudo do Itapororó. Esse cavalo está muito bem domado, é um cavalo extremamente habilidoso. E como pai aqui, ele está tendo um resultado impressionante. Ele trabalhou muito bem aqui. Nós nos reservamos de 10 coberturas no leilão. Conforme a água que tu bota, ele imprime uma marca de polimento. Isso é uma característica já do Macanudo. O Macanudo é um cavalo extremamente polidor, chileno puro e altamente funcional. Eu acho que é um dos cavalos importantes que nós temos hoje na raça como pai e o granizo é uma oportunidade de se atingir esse sangue. A Vendramim me deu para o meu criatório mais uma forma de seleção. Porque enxergar a qualidade daquela manada, a qualidade daqueles animais, trouxe para o meu critério apertar mais ainda, entendeu? E isso vai nos levar a resultado. Não tem como. Quem seleciona, cresce. Álvaro, Mirela e Sofia, um grande abraço para todos vocês e sucesso durante o remate do Bocal de Ouro neste domingo. Então, vamos lá.